Um dos sonhos que a gente tinha dentro da SBPC, que já vinha de longa data, é que a ciência não podia ser só do Rio de São Paulo ou de Minas Gerais, no máximo, talvez do Rio do Rio Grande do Sul, mas é muito pouco para o Brasil, então nós sonhávamos com um programa de centros emergentes no Brasil. E esses centros emergentes começaram a nascer quando o CNPq, através do Linaldo Cavalcante, que vinha do Nordeste, que ele veio da Paraíba, era uma pessoa maravilhosa, de grande visão, quando eu era membro do CNPq, do Conselho do CNPq, então propus que nós deveríamos criar um programa de centros emergentes para sairmos apenas de São Paulo, Rio, e o Linaldo apoiou com todas as forças, porque ele tinha feito um trabalho maravilhoso na Paraíba, como reitor da Universidade da Paraíba, ele criou aqueles dois campos na Paraíba, tanto em João Pessoa como em Campina Grande, que até hoje são centros de grande qualidade, principalmente Campina Grande, com eletrônica. Então, o Linaldo apoiou muito a ideia de centros emergentes. E, como ele era o presidente do CNPq, nós ainda contávamos na Capes com gente que nos apoiava também. O Kerr foi muito entusiástico, porque o Kerr foi chamado para dirigir o IMPA na Amazônia. O Kerr sempre teve ideia do Brasil integral, do Brasil grande. Então, ele foi para a Amazônia e criou uma verdadeira revolução lá no IMPA. Eu me lembro que o Kerr criou no IMPA. Primeiro, ele aumentou o número de pesquisadores de uma maneira notável. Eu acho que tinha uns 30 pesquisadores e ele aumentou isso para 150 pesquisadores. E o Kerr era geneticista e ele tinha ideia também da fundação Rockefeller, o que ela tinha feito para o desenvolvimento da ciência no Brasil, principalmente na área de genética. A genética brasileira, ela descende do Miller, que foi um enviado da Rockefeller para o Brasil para tentar criar núcleos emergentes no Brasil. Só que o núcleo emergente, onde é que era? Era o Rio de Janeiro e São Paulo. A genética de São Paulo explodiu. Depois, ela foi também para o Paraná, foi para o Rio Grande do Sul, onde até hoje tem núcleos de altíssimo padrão lá. E o Kerr tinha vindo da tradição de onde? Tinha vindo da tradição maravilhosa da genética no agronegócio, em Piracicaba, que sempre foi um núcleo de alto nível de ciência brasileira, em Piracicaba. Em Piracicaba tem uma história que está muito ligada à SPPC por causa do Kerr também. não só por causa dele, mas de várias outras pessoas importantes. Então, essa ideia de centro emergente, quer dizer, o Brasil não pode ser só Rio de Janeiro, São Paulo, ele tem que crescer. E o Nordeste, de onde tinha saído Mário Schembe, Leite Lopes, tinham saído do Recife para São Paulo ou para o Rio. Como é que essas cabeças maravilhosas desses líderes não conseguiam se fixar no Nordeste? Era necessário que se criasse um ambiente mais amplo para o Brasil. E eu tenho muita satisfação de que, naquela época, o Linaldo apoiou muito essa proposta. E ele também fez uma coisa muito boa naquele tempo, que ele começou a fazer reuniões do CNPq em vários estados brasileiros. Então, nós fomos para Pernambuco. Fizemos uma reunião do CNPq em Pernambuco. E aí, eu me lembro perfeitamente que, com o reitor, nós propusemos que se criasse um grupo de física no Recife, de onde tinha saído Leite Lopes, Mário Schembe, é grande cientista, e a física não tinha ficado lá. Então, nada mais importante que criar um núcleo de física em Pernambuco. E tivemos o apoio do reitor e do CNPq, naturalmente, com o Linaldo, que era nordestino também. E aí foi uma coisa muito interessante, porque eu e o Guerra de Jacob, que era do Rio Grande do Sul, e foi para lá trabalhar lá, uma pessoa notável. Ele foi reitor depois da Universidade Federal. e foi uma pessoa muito importante no CNPq, no Conselho do CNPq. Nós fomos ao Recife e conseguimos o apoio total do reitor, que agora eu não estou me lembrando o nome, mas era uma pessoa notável também. Então, a nossa ideia era criar esses centros emergentes no Recife, no Ceará, na Paraíba, em Goiás também, né? E aí criamos esse programa de centro emergente, inclusive alguns centros emergentes dentro de São Paulo também, que foram criados. Por quê? Porque o Kerr conhecia bem a ação dele em Rio Claro, que era uma cidade pequena, e onde ele fez um trabalho notável na área da genética, né? Então, essa coisa era uma coisa que estava no nosso sangue, no trabalho que a gente fazia, na nossa atividade como pesquisadores, acadêmicos. Sentimos essa angústia desse Brasil pequeno ainda, né? Quando a ciência, tão grande, precisava de equipe. Então, nessa época, eu me lembro que eu tinha feito um contato muito bom com uma pessoa notável, que foi o Sérgio Machado Rezende, que tinha feito um doutorado no MIT. Eu tinha sido professor do MIT também, nessa época. Então, nós tínhamos um relacionamento muito forte com o Sérgio Rezende, pessoal. Então, quando eu voltei para o Brasil com esse programa, nós chegamos a reunir a CAPES, o CNPq e a FINEP, nesse programa de centros emergentes. Depois, a FINEP resolveu sair fora, porque ela percebeu que, com o orçamento dela sendo utilizado para os centros emergentes, ela perderia força, poder político dela. Aí, nessa altura, o Zé Pelúcio Ferreira, que foi uma das grandes personalidades do desenvolvimento científico do país, já tinha saído da FINEP. Mas ele ainda tinha deixado a influência do pensamento dele com o Ferrari, que o Ferrari foi chamado para a ONU, para a Comissão de Ciência e Tecnologia da ONU. Era o Pelúcio e o Ferrari, era uma dupla importante na FINEP. Eles praticamente difundiram a ciência no Brasil em vários centros importantes, fazendo um papel semelhante ao da Rockefeller. Eles escolhiam lideranças e ofereciam recursos. Porque não adiantava só escolher os líderes. Se você deixa o líder e não tem instrumentação, não tem investimento para transformar aquilo em ação criativa e inovadora, não adianta. Política sem investimento não é política, é pensamento utópico. Infelizmente, a inovação depende de um outro I, que é o I do investimento. Inovação sem investimento não existe. Se você olhar para todos os países desenvolvidos, você pode até classificar o grau de inovação pelo grau de investimento. Nessa época, essa ideia dos centros emergentes foi muito importante e acabou o Sérgio Rezende aceitando vir para a Recife, que foi, a meu ver, um dos momentos históricos da ciência brasileira, a ida de um cientista carioca, com um doutorado no MIT, volta para o Brasil, é convidado pela Unicamp, por São Paulo, e ele prefere aceitar a indicação para ir para o Nordeste. Olha, isso é uma coisa notável. Isso, a meu ver, foi um ponto de transição na ciência brasileira, a ida do Sérgio Rezende para o Nordeste. Ele mostrou que podia fazer ciência. E caiu na mão de quem? Caiu na mão do Miguel Arraes. Você já pensou que, nessa época, o Arraes voltou e o Sérgio Rezende se uniu? E o Arraes, com todo aquele idealismo dele, de crescimento do país, vendo no Sérgio Rezende a própria estrutura mental, filosófica, de conteúdo científico, eles se uniram. E era uma coisa até interessante, porque eu me lembro, vou contar uma fofoca aqui, o Arraes resolveu ir ao BID, pedir recurso para Pernambuco. Aí o Sérgio Rezende já tinha sido nomeado para a FAPESP do Recife, e já era até secretário de ciência e tecnologia. Aí, quando o Sérgio Rezende soube que o Arraes e mais outros secretários iam viajar para pedir recurso ao BID, ao Banco Intermédio, eles disseram, mas vocês fizeram um plano, vocês vão lá assim... Não, espera aí, não é assim que se faz. Aí o Sérgio Rezende fez um plano para eles apresentarem no BID. Qual era o plano do Sérgio Rezende naquele tempo? Criar a internet em todo o estado de Pernambuco. Criar o que foi criado aqui em São Paulo, né? Tem histórias aí, o tempo é curto, mas o Sérgio Rezende é uma dessas pessoas notáveis que o Brasil teve, né? Que depois conseguiu fazer mais de 127 institutos nacionais de ciência e tecnologia. É claro que vocês podem dizer, não, mas a SBPC, o que tem que ver com isso? Tem muito a ver. Porque esse era o sonho da SBPC, que estava sendo sonhado, um sonho no reino, né? É um sonho no reino, né? Sonhado com os olhos brilhando por um grupo de cientistas.